Muito bem, pessoal! Estamos no ar com mais um Brasil na Tela, diretamente de Jundiaí. Jundiaí, interior de São Paulo. Hoje nós temos aqui aquele que cutuca as estrelas. Como que é? Como que é? Aquele que nasceu no nosso quadro? Pode dar as alfinetadas do Ronaldo Esper. Ronaldo Esper! O mar passa saborosamente A língua Na areia Que bem debochada Cínica que é Que cabelo é esse? Eu imaginei mesmo. Eu tava ali atrás e falei assim, eu vou chegar lá, eles vão me zoar. Edição, coloca aí o Cachicol e a música do Ronaldo Esper. Mas nós estamos chegando, hoje o programa tá muito legal. Nós vamos encontrar, e eu vou andar de camaro amarelo, hein? Zero bala. Diretamente de Jundiaí, nós vamos encontrar um artista de rua muito famoso, famoso no Brasil todo. Diabo Loiro. Ele vai falar um pouquinho da história de vida dele, foi pedreiro, já passou fome, morou na rua. Eu vou andar de camaro amarelo e depois nós vamos saborear um lanche. Deu até água na boca, né? Um lanche aqui, aqui de Jundiaí, que já tem 50 anos, Danilo. Então, não sai daí porque nós estamos chegando na foto. Chegando. Mas antes nós queremos, tem abraços? Vamos lá. Maria Raimunda, do Barro Duro, Piauí. É Barro Duro, Piauí. Coloca a foto dela aí. José Carlos, de São Vicente, São Paulo. Um abraço pro José Carlos e pro pessoal do litoral de São Paulo. Camila, de Jundiaí. Olha aqui a Camila, de Jundiaí, São Paulo. Cleiton, Sítio Novo, Maranhão. Um abraço pro povo do Maranhão. Também, a Thalita, você é de lá do Maranhão? Então vem aqui participar. Como é que você chama? A Ilson. A Ilson. Você é cantor? Não. De jeito, não parece cantor. Não parece, não parece. Pergunta pra ele. Você canta? Claro. Não, não parece não. É Itamar e... Échila. Échila, Sumaré, São Paulo. A Ruth de Campinas, o Jorge Vieira, do Ceará e a Nayara, de Minas Gerais. Valeu. Valeu. Vocês estão fracos, hein? Estão fracos aí, viu? Deixa esses abraços aqui pra depois, então. Esse fica o... Pra depois. Pessoal, nós estamos chegando com o Brasil na tela, que tá muito legal. Agora, acompanhe eu embarcando no Camaro Amarelo. E com você, Henrique Martins. Pessoal, nós estamos aqui com essa lenda de Jundiaí. Hoje eu vou dar uma volta de Camaro Amarelo. Olha, dá um oi aí. Oi, tudo bom aí? Aqui é o Diablo Loiro de Jundiaí, gente. Diablo Loiro, a lenda aqui, o camarada mais famoso de Jundiaí. E hoje nós vamos bater um papo e começar aqui o nosso programa já conhecendo um pouco. Você realizou um sonho, né? Fui. Ó, graças a Deus, né? Batalhei pra isso e consegui. Artista de rua, 10 anos trabalhando na rua, nas praças de São Paulo, Brasil todo aí viajando. Fazendo minhas loucuras, entendeu? Então, graças a Deus, eles são um sonho. É isso. Nós vamos conhecer a história do Tercio Novaes. É isso? Tercio Novaes? Tercio Novaes Silva. Silva. Você nasceu aonde, Tercio? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Dourados. Veio pra cá com 20 e poucos anos? 21 anos, acho que eu estive fazendo a conta e cheguei aqui com 21 anos. 21 anos. E veio em busca do irmão, é isso? É, encontrar meu irmão que veio na frente primeiro. E graças a Deus consegui encontrar. Porque naquele tempo a gente não tinha telefone, tinha zap, tinha nada. Era mais difícil, era achar na raça mesmo. E aí, você chegou a morar aí na rua, né? É, morei na rua ali na Praia da Serrada, no Guarujá. Morei seis meses embaixo de um palanque do... Fizeram um show lá, não arrancaram o palanque, fiquei morando lá na minha casa. Mas eu fiquei sabendo que você teve uma ideia lá. Você viu uns cocos lá e fazia dinheiro com coco? É, foi a ideia da fome, né? Deu fome, eu nunca pedi dinheiro pra ninguém, falei, não vou pedir. Aí como eu sou do Mato Grosso, acostumado a subir em árvores, eu chamava de Tarzan lá, os carralos. Aí eu comecei a tirar os cocos, subia de madrugada, né? Catava os cocos e comia o coco. Comia e vendia? E vendia também, pra comprar alguma coisa, leite, mantimento. Mas não quebrava coco na cabeça, não? Não, só naquele tempo eu não tava projetado pra isso, não. Isso aí é despoio. E aí você tava procurando o irmão e encontrou o irmão. Eu encontrei, ele procurava, eu procurava ele, a gente encontrou. Por acaso, parece coisa de novela, mas nós conseguimos encontrar, graças a Deus. Mas desde aquela época, desde muito cedo, você sonhava ir pra televisão, né? Ah, quando eu vim pra cá era chacrinha, a gente queria no chacrinha. Com ela muito fomento, muito goloso, eu conseguia comer meia caixa de banana, bem madurinha, assim, comia rapidão. Meia caixa de banana? Então, um dia eu assistia um programa do chacrinha, quem comia 50 banana, ele dava um prêmio. Eu fiquei de olho nesse prêmio aí, de comer 50 banana, isso pra mim é moleza. Mas aí, você não conseguiu ir no programa do chacrinha. Não, não consegui, não. Mas foi sucesso no Silvio Santos, no Ratinho, no Rodrigo Faro. É, o primeiro programa que eu fui, foi Silvio Santos. Fui várias vezes, Ratinho, Rodrigo Faro, Melhor do Brasil, Cade Família. Até DNA no Ratinho eu já fiz. Você fez DNA, mas tinha muito filho por aí? Não, eu só tinha, só tinha, só três, meu nome só tem três, deve ter mais por aí. Carvalho. Aquele tempo a gente não usava essa proteção que tem hoje. Não encapava o bicho? Não encapava. Mas deve ter um monte de filho por aí. O que eu tô vendo aqui? Você gosta de todo tipo de música? Gosto, gosto, sertaneja, gosto, forró, entendeu? Você canta ou não? Não, eu não canto não. Não canta não. Apesar que tu me chama de ovelha, mesmo que sabe. Ovelha parece ovelha. É, você parece ovelha, me chama até de He-Man. He-Man, parece. Me chama de He-Man, ovelha, um monte de coisa. Como que seria o He-Man falando? Como que o He-Man fala? E o ovelha cantando uma música? Como que você fez? Ah, eu não canta, rapaz, pelo amor de Deus. Eu nem sei cantar, nem sei. Eu não gosto de música, eu não sou bom pra cantar. Mas além da televisão, você fez muito sucesso e continua fazendo sucesso nas praças, na praça de Jundiaí. Um, dois, três, um passito pra Tate Maria. Um, dois, três, um passito pra Tate Maria. Diabo Loiro, diretamente de Jundiaí, estamos aqui na Praça Matriz, que já foi palco de muitos espetáculos seu. O que é esse público? O que significa esse público aqui pra você? Ah, esse aqui é muito, né? Jundiaí é a minha cidade, eu amo aqui. Já sou de Jundiaí há muitos anos aqui, todo mundo me conhece, graças a Deus. Isso aqui é uma cidade maravilhosa. Jundiaí o povo é educado, é um povo muito bom aqui em Jundiaí. Aqui em Jundiaí é só alegria, amigo. É só alegria. E o que nós vamos ter aqui? Já tô vendo aqui caco, melancia. É, eu vou fazer uma coisa bem light, entendeu? O que eu costumo fazer é loucura. Eu prego a linha, com estrobo a caramba, atravesso o peito no rosto, quebro concreto, né? Hoje é tranquilo. Hoje é só um peritivo. Manda bala, então. Ai, Jumé! Ai, ai, ai! Ai, Jumé! Oi? Fácil! Ai, Jumé! Jumé! Ai, Jumé! Ai, Jumé! X... Ai, Jumé! Cadê a salva de palmas, pessoal? Como você chama? Roberto. Roberto da onde? Aqui, eu moro do jacaré. Do jacaré. Vai lá, dá uma mergulhada lá, Roberto. Você nasceu aonde? Ali no Pernambuco. Pernambuco, um abraço pro Pernambuco. Oi? Pera aí que nós já vamos brincar. Vai lá. Dá uma mergulhada ali? Mais uma mergulhadona boa. Boa. Pera aí, pera aí. Nós vamos contar, nós vamos contar. Até três. Vai lá. Um, dois, três. Não! 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 Tem... 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 Tem que ser... Tem que ser bem... Tem que ser bem... Bem feito. Bem feito. Vai! Aê! Cadê o brinqueiro? Brinqueiro. Agradecer a Código 3. Ó, chique, hein? Hã? Muito bem. Parabéns. Arruma alguma coisa pra ele limpar aí. Quem vai dançar com o Biazinho agora? Quem vai... Vai dançar com ele? Opa! Vai lá. Um forró. Vai dançar um forrózinho. Quem vai... Vamos ajudar num forró aí pra eles dançarem. Vai! Arrocha aí. Vai! Opa, gangnam star! Opa, gangnam star! Vai, isso! Opa, gangnam star! 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 Sexy lady! Opa, gangnam star! 정숙해 보이지만, 놀 때 노는 여자 Valeu ou não valeu? Valeu? Como você chama? Cícero Oberlán. Cícero nasceu onde? Alagoas. Um abraço pra Alagoas, manda um abraço lá pra ele. Um abraço pra Alagoas, todo mundo Alagoas. É nóis! É nóis, valeu, valeu. Pode. O que vocês vão fazer os dois juntos? Abraçar não, né? Você parece que já tomou uma hoje? É, um pouquinho só. Um pouquinho, né? O que vocês vão fazer? Vamos lá. A música que vocês quiserem, que vocês souberem. Que música? Manda um samba, Guilherme. Samba eu não sei. Busca um preto. Busca um preto, ser feito de aço, ser feito de pedaço. E assim, eu tenho uma paz. Busca um preto. E assim, eu tenho uma paz. Muito bem, pessoal. Nós vamos para o intervalo comercial. Não sai daí porque o programa tá muito legal. Entra no meu Facebook. Henrique Martim. Ponto Oficial. Você tinha esse sonho de comprar um Camaro, né? Tinha, tinha. Desde quando você sonhava ter um Camaro? Faz tempo. Sempre gostei de carro conversivo. Já tive um Sport conversivo. Tive um Chrys. Já tive três carros conversivos antes desse aqui. Você gosta de ver o cabelo, o vento levantar o cabelo. Gosto de ver isso aí. Então é gostoso. Fala conversivo. Eu gosto muito. Porque eu já fui motoqueiro. Você foi motoqueiro? É, motoqueiro, não sei o que acontece. Você põe o capacete na cabeça, você não tem a liberdade. Falei, 3,5 eu não gosto. Porque as motos estão... Vou comprar um Camaro. É isso aí. Vai ser minha moto, entendeu? Então foi nisso que eu passei, entendeu? É isso aí. Então valeu, vamos assim, entendeu? Agora, você tem uma rede de lojas de ervas, é isso? Não, não é uma rede. Eu tenho três lojas. É uma rede, né? É. Eu tenho três lojas, graças a Deus. Dá pra... A gente trabalha direitinho, dá pra ganhar um dinheiro direitinho. Dinheirinho bom, entendeu? E você começou a trabalhar com ervas. Como é que deu essa ideia pra você? A ideia é o seguinte, o que acontece? Como a gente é do Mato Grosso, lá a gente não usava remédio de farmácia. Era só erva. Quando ficava doente, eu lembro que minha avó matava as galinhas, ela guardava a banha num potinho. Começava a tossir, o que ela fazia? Ela esquentava aquela banha de galinha gorda numa colher, no fogão a lenha, fazia um chá de poejo com guaco e alho, dava pra gente tomar e passava, aplicava aquela banha de galinha no nosso peito. Tava pra esquentar e tirar, e fazia um chá pra gente tomar, coelho, hortelã, essas coisas assim. E resolviu o problema? Resolviu o problema, ninguém tomava remédio. Aí você trouxe essa experiência da terrinha pra cá? É, sei lá, me deu, eu sempre, me deu, do nada, eu falei, poxa, achei interessante. Porque quando eu vim pra São Paulo, eu vi que esse pessoal trabalhando com ervas, que há um monte de ervas no chão, que apanhava lona assim, que há um monte de ervas. Aí eu falei, como é o cara sabe, conhece todas essas ervas? Entendeu? Aí eu comecei a interessar, aí eu falei, é isso que eu quero. Tá bom, tá bom, tá bom. Pra valer, pra valer, pra valer, tem que contar uma piada rapidinha. Hum? Uma piada. Ai meu Deus, agora que eu lasco, eu não sei quanta piada não, moço. Não salva a dúvida. Nem eu. Passa, passa! É, o que é o que é? Tem bico, mas não melisca, tem asa, mas não voa. O que que é? É bunda. É bunda? Bully? Bully é bunda, é boa. Valeu, valeu, valeu. Tá aqui, tá aqui. E aí 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 Meu Deus do céu Cortou até a toalha aí? Vai ficar aqui, Johnny Cortou até a toalha Mas quem tem chulé Melhor remédio, hein? Vem pra cá Quem tem chulé Quer fazer a prática de pobre Aqui, ó Mete o rosto aqui, ó Fiz em cima e já sai novo É baratinho Ela vai te ensinar Ela vai te ensinar Não sabe Sabe? Vem aqui um pouquinho Vamos comigo Vamos lá Não Não O diabo loiro vai te arrumar uma erva pra passar na terra É? Passar erva? Erva Ah, mas é perigoso, né? É perigoso, né? Machuca pé Japonês namora? Pinto baixou Pinto baixou Já parou Parou? Parou, faz mal pro coração Só usa óculos agora Dança um pouquinho com a nossa produtora Eu não sei dançar Não sabe dançar Então tá bom Valeu Qual é o perfil da mulher do diabo loiro? Ah, gosta de saúde, né? Primeiramente Gosta de saúde, gosta de cuidar E o jeito dela? O perfil dela é loira, morena? Ah, pode ser loira, pode ser morena, não tem problema E a idade? A idade, a gente não sente menor, entendeu? Que não pode, pode ser de 20 anos, 35, aquela idade Pelo jeito, você gosta de novinha, né? Ai, uuuh As novinhas são as melhores, né? Mas não geralmente, entendeu? E tem que ser... É, porque se pegar uma pessoa que não tá no... Que não tá com a saúde completa, não vai aguentar o loiro, não Aquele é mais de raiz Você gosta de cachorro, catuaba, gente, você engorda lá Aí é potência A mulher já tá com meio motor, já quase batendo a biela Não pode tá com a biela, com o espigão torto, não Isso Tem que ser magrinha, pode ser gordinha É? Não, pode ser normal, né? Gordinha não, entendeu? Eu já tô gordo, mas eu tô achando que tô gordinha Você vai me entrevistar ou eu vou te entrevistar? Nós dois vamos se entrevistar É isso aí Como é que você chama? Scarlett Scarlett, ó, é chique, hein? Chique, né? E você, quais seus talentos, além de fazer aí uma... Tá fazendo publicidade, é? Com certeza Da onde você é? Sou da Outlet dos Óculos Ah, vai fazer propaganda Mas você canta também ou não? Quem canta o mais espanta, né? Então vamos cantar uma aí Canta uma aí Meu camaro amarelo, né? Boa, manda a mala E agora? Escapou Agora fiquei doce, como que é? Agora fiquei doce, hein? Igual caramelo Tô aqui no louro de camaro amarelo Eu tô no Brasil na tela É nóis que heróis E todos os dias você tá na Lida? Acorda cedo? Acordo, eu acordo... Meias, duas vezes por semana eu acordo bem cedo Que horas? 4 horas da manhã 4 horas da manhã? É É que vou fazer compra, né? Quando eu vou pra São Paulo pra não pegar transa Eu vou buscar algumas coisas, né? Algumas encomendas pra loja Aí eu acordo bem cedo E o que mais procuram na loja? O que mais sai lá? O que mais vende? Ah, hoje tá bem dentro de tudo, né? As coisas que tá na moda é coisa de castanha Castanha e Caju, Pará, Noz, Amênda Ojibele, muita coisa Entendeu? Tem muita coisa que vende Castanha e Caju é até uma música boa É, tem o cara Os caras também foi artistas de rua, né? Pô, é Gente fina É Mandar um abraço pra eles Pra Castanha e Caju Ai, Castanha e Caju Que diabo louro! Mandar um abraço pra vocês O que a senhora vai fazer? Vai contar uma piada? Vai dançar? Vai cantar? Eu prefiro cantar Então, manda a bala Vem cá, meu dingo Ai, 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 ai Vem me fazer chamego Ai, ui, ui Seu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo Ai, 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 ai O que entra por dentro não sai O que bola e o que mexe quer mais É o sangue que solta das veias É o fogo do amor que enfermeia Vem cá, meu dingo Ai, ui, ui, ai, 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 ai Vem cá, meu Vai cantando e dançando Pra ver no fim de tudo que é que tá Vamos misturar nossa emoção Valeu ou não valeu? Valeu, valeu Brinde, brinde Ela também quer participar Quer participar? Vamos lá É o último, hein? É o último, né? É o último Como que a senhora chama? Vera Vera da onde? Vera, moro no Eloy No Eloy? Chave Um abraço pro pessoal do Eloy A senhora vai cantar, dançar O que que a senhora vai fazer? Vem, o que? Termina com ela aí que tem um rapaz que ó Vai lá Vai cantar ou dançar? Dançar Dançar com o Bruninho Vem, Bruninho Vai dançar forró ou o que que vai dançar? Forró Forró, vai De quem é esse gênio? De quem é esse gênio? De quem é esse gênio? Tchau Bom dia a vocês Tchau, querida Foi muito fraco, hein? Tem um ali querendo participar, pode vir Vem, vem Vem Valeu o prêmio, valeu o brinde pra ela Vai A hora acabou o brinde Como que você chama? Maradona Maradona de Argentina Não, do Paraguai Paraguai O que que você vai fazer? Eu quero cantar uma música do Tião Carreiro Vai lá, manda bala De que é feito aqueles beijos que eu te dei Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizeste O tu sonhaste com a alegria que eu nunca tive E é só isso Valeu Agora eu não quero brinde, eu não quero nada Só quero levar o Danilo pra minha fazenda Hoje pra sair de fim de semana junto, tá bom? Hummm, princesa Vai lá Danilo Vai Vai Impressa o Camaro, né? É, vamo lá Nós já estamos, tô dando uma volta aqui no Camaro Amarelo dele Zerinho pelas ruas de Jundiaí Que era um sonho dele Que ele realizou Quanto você pagou nesse Camaro? Ô Rapaz Tem que falar? Você que sabe Ó, o preço dele tá 343 mil Aí como eu tinha pedido antes de ter um aumentinho Aí o cara me fez 338 mil Foi mal barato então É, só 5 mil também, né? É, mas tá bom Tá bom 5 mil é dinheiro, né? Qual o endereço aqui da loja? É aqui na Costa Dão São José número 59 Muito bem Aqui no centro de Jundiaí Agora, vamos falar sério com as meninas do Brasil Olha lá, olho no olho Convida as meninas Vamo lá Pra... Vem aqui com o loirão aqui do Jundiaí Aqui no centro de Jundiaí Só me procurar Andar de Camaro Andar de Camaro Andar de Camaro e curtir a vida aí Falou aí, pessoal Mais uma salva de palmas pro nosso artista Jundiaí Jundiaí, nosso nosso sul da Rádio e a terra Desvalta cansada, ferida, maçucada Mas volta pra cá Nós vamos para o intervalo comercial Não sai daí porque o programa tá muito legal Entra no meu Facebook HenriqueMartin.oficial Muito bem, pessoal Estando aqui em Jundiaí Eu fiquei sabendo do Mirim Dog 50 anos de tradição E é claro que eu não vou deixar de saborear E conhecer essa história com a Dona Iracy Tudo bom, Dona Iracy? Tudo bem, óbvio, graças a Deus Prazer Mas me conta Como é que começou essa ideia 50 anos atrás? Hoje é moda hambúrguer Mas há 50 anos Vocês já implantaram esse tipo de lanche, né? É, meu marido sempre ia a São Paulo Com um amigo dele Que inclusive era patrão E eles conheciam os hambúrgueres lá Feitos em São Paulo, né? E aí resolveram abrir aqui Só que o sócio ficou aqui uns 2 meses só E deixou na mão dele depois E depois de uns 5 anos a gente se casou E eu comecei a vir aqui há 44 anos Que eu estou trabalhando aqui E mais uma coisa que mantém essa tradição E o sucesso É que o lanche não mudou, né? O gosto Quem sentiu o gosto lá atrás E sente hoje É o mesmo É o que as pessoas dizem Que vem aqui, né? Que vai em outros lugares Uma vez tem um sabor Volta na outra Tem outro E aqui o sabor continua sempre o mesmo, né? E o lanche que a senhora mais gosta? Esse que a senhora gosta de saborear? Eu gosto muito do bauru de carne Bolo de carne Bauru de carne Bauru de carne Cozido e vai com queijo, alface, toma maionese E funciona todos os dias? Explica como é que é Menos domingo e feriado Domingo e feriado não funciona Nos demais dias Abre 11h30 e fecha às 22h Até às 22h Lanche pra quem quiser Sem dúvida Isso aí Então, agora é claro Que nós vamos acompanhar Preparando o lanche E eu vou poder saborear um? Vai! Oh, que maravilha! Toda a equipe Olha que notícia boa aí pra equipe Nós vamos saborear Um hambúrguer delicioso E vocês vão acompanhar Tchau! 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 Eita que eu já tô avistando o meu aqui Meu X salada é isso? Isso mesmo O que que vai nele aqui, Dona Edassi? Hamburgo, queijo, alface, tomate e maionese Maionese especial Agora é minha vez, hein? Vamos saborear, vamos ver Mirim dog If you feel like you take me away And make it okay I swear I'll behave You wanna control So we waiting Now I make it You say I'm okay My ego is bad I don't give a shit And I'm going like this Tchau! Muito bem, pessoal Depois de saborear um delicioso lanche aqui no Mirim dog Que é? É top Tudo? Tudo top Muito bom, parabéns, Dona Edassi Muito obrigada Deus continue abençoando E fazendo com que essa tradição continue por muitos e muitos anos Eu só tenho a agradecer a gentileza de vocês Convido o pessoal pra vim conhecer Sem dúvida Que todos venham aqui saborear o lanche da gente Pessoal, semana que vem nós estaremos de volta no mesmo horário, no mesmo canal Aproveita e entra no meu Facebook HenriqueMartin.oficial Até semana que vem Beijo, pessoal Brasil na Tela